apresentar o programa Tocantins Gospel, uma voz de esperança ao seu coração, com a palavra pastor Marcelo Borges. Eu tenho aqui nos estúdios da Miracema FM para participar do programa Tocantins Gospel, nosso querido amigo Frederico Sodré do Santos, nosso amigo Fred, presidente do Sindicato Rural de Miracema, vai estar falando sobre a noite gospel da exposição agropecuária de nossa cidade. Seu amigo Fred aí, sempre na correria, muitos compromissos, veio estar falando no programa de esporte e também já está aqui para falar no programa Tocantins Gospel. Então vamos iniciar este momento todo especial. O Sindicato Rural de Miracema, a exemplo de outros sindicatos, também realiza a noite gospel em sua exposição agropecuária. E nós vamos conversar agora com o nosso querido presidente do Sindicato Rural de Miracema, nosso amigo Fred. Boa tarde, seja bem-vindo ao Tocantins Gospel. Boa tarde, pastor, boa tarde a todos os amigos, ouvintes do Tocantins Gospel. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa. Já deveríamos ter vindo antes, mas devido à correria não teve como, mas para a nossa felicidade estamos aqui hoje. Amém. Fred, o vários sindicatos rurais tomaram a iniciativa de realizar uma noite gospel. A música gospel está crescendo aí, né? A cada dia no nosso país, programas de televisão estão colocando já música gospel, né? Várias, as grandes gravadoras também já abriram espaço para selo gospel e o Sindicato Rural de Miracema, pelo segundo ano, realiza a noite gospel. Primeiro ano foi com o Robson Monteiro, né? Inclusive a iniciativa já na sua gestão. Eu quero começar aqui como apresentador de um programa gospel, parabenizando primeiramente pela iniciativa, né? Vários outros sindicatos realizaram, mas o de Miracema foi na sua gestão a primeira iniciativa. Primeiramente, nossos parabéns, viu? Em nome da, de todos os evangélicos, de todos aqueles que amam a boa música gospel, que é uma música que fala de Deus, uma música que fala sempre de uma palavra de esperança e gostaria que você falasse como presidente do sindicato, o que que o sindicato tem visto? Por que da iniciativa? Se valeu a pena e a expectativa para este ano? Olha, valeu muito a pena, foi um momento de muita felicidade quando nós decidimos abrir esse espaço para o momento gospel dentro do sindicato rural da exposição agropecuária. O ano passado nós tivemos procurando alguns pastores que, para a nossa felicidade, nós somos um amigo pessoal de muitos pastores em Miracema, temos muitos amigos evangélicos em Miracema, nos relacionamos muito bem, visito muitas igrejas evangélicas quando sou convidado e o ano passado nós tivemos certa iniciativa de propor que a gente abrisse um dia especial na exposição agropecuária para os evangélicos e convidamos o Robson Monteiro que veio, pagamos o cachê dele, pagamos as despesas de viagem e foi muito bom, para aquele primeiro momento foi muito bom e a expectativa para esse ano, sim, esse ano eu acho que vai ser um grande momento, é gospel dentro do sindicato rural, dentro da exposição, é com a vinda da Lídia Moisés do Ministério Voz da Verdade, uma parceria que nós estamos montando junto com Copa Amém, que é o conselho dos pastores de Miracema, através do pastor Elias Pontes, e eu acho que vai ser um momento muito especial da exposição agropecuária, é o dia dezoito de maio, com a vinda da Lídia Moisés fazer esse show gospel aqui em Miracema. Então, dezoito de maio, né, numa quarta-feira da exposição agropecuária, né, Lídia Moisés, que é uma das vocalistas, né, do Voz da Verdade, Voz da Verdade, que é um dos maiores grupos, né, talvez o maior e mais conhecido grupo no meio pentecostal do mercado evangélico, né? E ela, sem dúvida nenhuma, é uma das vozes mais marcantes do mundo evangélico, da música gospel, não tenho dúvida nenhuma disso. Isso é verdade. Então, Fred, e o evento é uma parceria do Conselho de Pastores das Igrejas Evangélicas e do Sindicato Rural. Então, dá pra ver que foi bom pro sindicato, como também bom pro povo evangélico, né, isso é bom saber também que o povo evangélico está abraçando a causa, né, e o que que o sindicato acha, então, dessa parceria? Quando passado o sindicato praticamente realizou sozinho, né, com todas as despesas e tudo, e abriu espaço pra que inclusive as igrejas estivessem dirigindo, né, participações locais. E eu queria dizer assim, esse ano, como que tá a programação em si? Qual a parceria do sindicato com as igrejas? Como vai funcionar esse ano? Bom, a nossa ideia, nós tivemos conversando com o pastor Elias, ele tá levando isso pro Copa Amém, não está fechado ainda a programação do dia, mas a nossa ideia também é abrir o espaço pras igrejas, com seus grupos musicais aqui do município, fazer as apresentações antes do show da noite, que vai ser com a lei de Moisés. Então, as igrejas que quiserem participar com seus grupos musicais, antes do show oficial, nós vamos estar abrindo esse espaço. Mas essa programação, nós deixamos a critério do Copa Amém fazer o fechamento da programação, nós só demos a sugestão, né? Novamente esse ano vai ser totalmente gratuito o evento, não vamos falar. Entrada franca, que beleza. O sindicato vai estar bancando parte do cachê, vai estar bancando as despesas de passagem aérea da vinda da cantora, vai estar bancando a hospedagem e alimentação, o transporte local e o Copa Amém vai estar ajudando também com algumas despesas do cachê. Então, é uma parceria que vai ser muito importante para o município. Gostaria de deixar mais alguma coisa, se você quiser se acrescentar, quiser se falar, até mesmo a Secretaria da Juventude também, que quais são os projetos que tem, que você gostaria de estar falando aos nossos ouvintes. Bom, nós queríamos mais é reforçar o convite a todos os evangélicos e pedir o apoio, a parceria, para que divulguem também essa data do dia 18 de maio, do dia gospel, do show gospel, lá na exposição agropecuária, que tem muita gente que tem seus sites, seus blogs, comunica através da internet, então que convide as pessoas, os evangélicos de outros municípios, de outras cidades, para estar presente conosco naquele dia e no mais também a gente já está discutindo com os pastores a questão do festival da música gospel, que nós estamos muito empenhados em fazer ele acontecer esse ano ainda, de 2011. Muito bem, eu quero finalizar o nosso momento aqui, deixando um espaço para você falar assim das expectativas suas, como presidente do sindicato, de todos os ruralistas de Miracema, para a exposição de modo geral, questão de negócio, como que está a organização, queria que você falasse um pouquinho também, nós temos além do público evangélico, quase toda a nossa cidade ouvindo a nossa programação, então o senhor tem espaço para estar falando sobre a expectativa da exposição agropecuária de um modo geral. A expectativa é muito boa, ontem nós fizemos o lançamento oficial lá na auditória da Delegacia Regional de Ensino, que a gente agradece a professora Marlene por nos ter cedido, uma parceria da prefeitura, nosso prefeito Júnior Evangelista e de todos aqueles que estão participando conosco, a expectativa esse ano é que a exposição supere inúmero de pessoas, inúmero de negócios do ano passado, nós já temos confirmado o ranqueamento nacional novamente do Nelore, no nosso município, que isso é uma coisa muito difícil de acontecer e que nós já conseguimos e muitos estandes, muitos produtores já estão se oferecendo para participar da exposição, que vai acontecer do dia 14 a 22 de maio. A partir de segunda-feira nós já vamos estar com um programa de mídia já rodando, os carros de som, cartazes, todo o material da exposição e que a gente já convida também a população para ir se mobilizando, se preparando para a chegada desse grande evento. Muito bem, Fred, muito obrigado, eu sei que você está numa correria muito grande nessa organização do evento, muito obrigado por ter ficado um pouquinho, ter segurado um pouco mais seu almoço, para estar aqui com a gente, que Deus abençoe o evento, Deus abençoe a exposição agropecuária, seu trabalho diante da Secretaria também da juventude e como eu sei que você é nosso ouvinte, muito obrigado sempre por estar ouvindo aí no seu carro, em algum lugar, que está sempre andando pela cidade. Com certeza, é contado o dia que eu não estou ligado na rádio no momento, ouvindo, geralmente eu estou ouvindo da fazenda, eu estou no trânsito, estou sempre ligado no programa, ouvindo, isso é muito importante para nós. Eu fico grato, peço as orações de todos para que o evento seja mais uma vez um grande sucesso, para que dê tudo certo e vamos juntos, porque a união da gente é que faz a força, que faz as coisas acontecer. Obrigado pelo espaço, pelo convite e estou sempre aberto para o que precisarem. Muito bem, foram as palavras do nosso presidente do Sindicato Rural de Miracema, Frederico Sodré dos Santos, você curte agora Lídia Moisés, louvarei com danças.